Más! Em dia de gimnastia de 2016, a primeira vez ganhou o Lomgina Ksenia. Obrigada. Aplausos. Nazovendina Badmina, H sépara Valeria, Ednastrasba Sisson, Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. ... 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